Coloca a mão na linha e ele toma em uma rua Coloca a mão na linha e ele�이 Gat đemona lạc Dia mas linda ou Ele lava Ve pits Ai em Nói chŏ Ai em E 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 em E? E em E em E aí A Anja Amu E aí A CIDADE NO BRASIL